Olá, hoje eu estou aqui com a Marília Matos, com a Isabela Machado, ex-alunas do curso de Engenharia de Produção da Universidade de São Francisco. Isabela, Marília, contem para a gente como é a experiência de engenheiras de produção de vocês, o que vocês têm feito, onde vocês estão trabalhando hoje? Bom, boa noite, meu nome é Isabela Machado, eu sou ex-aluna de Engenharia de Produção da Universidade de São Francisco. Atualmente, eu trabalho no setor hospitalar, na área de qualidade, uma área bem conhecida dos engenheiros de produção. E assim, é muito legal de ver que é possível aplicar os conceitos de engenharia de produção aprendidos no curso de engenharia de produção na área hospitalar. A gente se separa muito com questões muito parecidas com indústrias, questão de redução de desperdícios, de análise de demanda, estoque, pesquisa de satisfação. É a partir desses conceitos, dessa visão, que um engenheiro de produção consegue atuar perfeitamente no sistema de saúde. E a gente tem muitos, diversos projetos de melhoria agenharia contínua e que fazem parte do nosso dia a dia. É uma área muito promissora. A gente trabalha junto, eu e a Isabela, a gente é parceira. É muito interessante como a engenharia de produção atua no âmbito hospitalar. É um setor muito deficiente, que pequenas melhorias a gente consegue grandes resultados. A gente trabalha muito com Lean Health Care, que ajuda bastante a gente. Primeiro a gente procura enxugar processos, depois a gente traz a metodologia Six Sigma em conjunto para diminuir variabilidade, análises estatísticas. E o mais interessante, o que eu sou uma apaixonada pela área, é um propósito de estar lá. O trabalho da gente, por mais que a gente não esteja em contato com o paciente, interfere diretamente no paciente, no cuidado. Então é muito importante o que a gente consegue desenvolver. A gente trabalha com um projeto de melhoria contínua, pequenos Kaizen, que o próprio colaborador do do complexo, ele sugere as melhorias e a gente ajuda a colocar em prática. Isso traz motivação também. E por diversas vezes a gente até se emociona com os projetos que a gente consegue colocar em prática. A gente percebe que a metodologia Lean Six Sigma, Lean junto com Six Sigma, foi feito para o hospital. Parece que, nossa, é perfeito para utilizar, né? Então gera muito resultado, é muito importante os trabalhos. Quanto mais engenheiros perceberem isso, que eles podem fazer a diferença numa área que é muito deficiente, que hoje a gente enxerga os hospitais filantrópicos passando por uma grande crise financeira no Brasil todo, a gente pode ajudar de alguma maneira, com metodologia, mudando cultura, né? Porque o Lean é mudar cultura. Então é importante. Que legal, meninas. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho de vocês, pelo que vocês colocaram aí. Então cada vez que a gente reduz um tempinho de fila lá no paciente, tem sempre um engenheiro ali de produção por trás de tudo isso. Muito bom saber o que vocês têm feito. A gente agradece bastante. Até mais, então. Nos vemos por aí.